Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, uma pergunta que boa parte do Brasil está fazendo pessoal, uma pergunta que não quer calar. O garotinho que foi convidado, teve a honraria de ser convidado pelo Presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2019, a entrar no carro presencial, o Roller Royce, e desfilar ao lado dele pela esplanada, apareceu algum advogado para defender o garotinho que foi insultado pelo portal G1? A pergunta é a seguinte, algum advogado se voluntariou, alguém anônimo contratou algum advogado para defender aquele garotinho que foi xingado, ofendido pelo portal G1, chamado de Moleque Imbecil, vai se apabetizar? Alguém, algum advogado se prontificou a apoiar esse garotinho a entrar nessa causa? Vocês se recordam que, no dia 6 de setembro de 2018, há exatos um ano atrás, anos atrás, em Juiz de Foras, Minas Gerais, durante uma passeata, o, na época, candidato do PSL à Presidência da República Federativa do Brasil, o nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que na época era candidato, o garçom Adélio Bispo da Oliveira, amando de Deus sabe lá quem foi, até agora é um mistério, chegou lá e literalmente tentou matar Jair Messias Bolsonaro, só não conseguiu porque Deus interviu e muita gente agiu com rapidez, a equipe médica, muita gente interviu, mas o objetivo de Adélio Bispo da Oliveira era matar Bolsonaro, até tem um vídeo que mostra ele várias vezes tentando, até conseguir esfarquear o presidente de baixo para cima Isso aí foi no dia 6 de setembro de 2018. Pessoal, um dia depois, 7 de setembro de 2018, surgiram quatro advogados, pessoal, que fretaram uma aeronave e foram para Juiz de Fora, Minas Gerais, defender aquele autor do atentado covarde contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Quatro advogados caríssimos, entre eles, o senhor Zanoni Manuel, que defendeu um caso de muita repercussão que foi o que? Os acusados pela morte e desaparecimento de Elisa Samúdio São advogados caríssimos, pessoal. Quatro advogados honorários exorbitantes Então, segundo os advogados, um anônimo, uma pessoa anônima, chegou lá, pagou parte do honorário e eles, foi muito dinheiro, muito dinheiro, gente, saíram de lá onde estavam, fretaram uma aeronave e foram para Juiz de Fora defender Adélio Bispo da Oliveira, o garçom Aí eu pergunto, e o Brasil pergunta, apareceu algum advogado, alguém contratou algum advogado algum advogado se prontificou para defender esse garotinho que foi insultado pelo portal G1 O portal oficial de notícias da Rede Globo, no Facebook, ofendeu uma criança por nome Ivo César Gonçalves de apenas nove anos de idade, que foi convidado pelo presidente a entrar no carro presencial e ir pela esplanada Uma honraria que muitos, talvez não tenham, esse garoto teve E, então, o portal G1 destilou seu ódio contra um garoto inocente, chamando de moleque imbecil Vai se refabetizar Então, pergunta essa, pessoal Algum advogado foi contratado para defender esse garoto? Pessoal, muito obrigado Deixa aí seu comentário, pessoal E está aí a nossa nota, mais uma vez, de repúdio contra esse ato covarde contra esta criança Muito obrigado, pessoal Até o próximo vídeo